E aí seus loucos, como que tu tá hoje hein? Minha câmera tá acabando a bateria, tá falando aqui que tá sem bateria Porque esse é o terceiro vídeo que a gente tá gravando neste momento Será que aguenta pra eu fazer o vídeo de reação e falar tudo que eu quero falar? Ou será que eu devo carregar ela um pouco antes e depois gravar? Ou será que eu sou uma pessoa muito ansiosa e estabanada? Que não aguenta separar, separar, que não aguenta esperar? Sim ou com certeza? Estamos aí no canal da bendita gravadora e vamos fazer reação do Sid Cante mais uma vez Já tivemos o Sid Cante aqui, Deus da Guerra que chamava né? Se eu não me engano é isso, tem reação no canal Que paulada que foi aquilo E agora eles voltaram meus queridos A música chama Universe Universe, ok Videoclipe oficial 2 minutos e 49 Pera aí, deixa eu arrumar aqui que já tá errado Senão vai dar problema lá na frente Vamos lá E play Que Deus me lembrou o vídeo Vejo muito filha da puta tentando me atrasar Cês acham mesmo que vai dar? De onde eu vim quem vem não tem tempo nem sequer pra raciocinar Cês atira sem pensa Tô crescendo no rap sem pensar Quem tá afim de tomar um tiro na boca É só falar da minha vida sem pensar Deixei todos os filhos no rap que toda faixa que eu faço eles pedem pensão Minha cabeça é um cativeiro então toda vez que eu escrevo diminuo minha pena nessa prisão Voltar de linha eu sou linha, pronto Fala tanto que é piada pronta Tua mentira conta, outra Tô vendo muita ponta, solta Fecha o bico e meia, volta Sem isso, volta Tô nessa porra, já tenho uma cota Já passei uns mal bocado por conta desses bucudo que adora ouvir meus babado Vou te tirar no bicudo só pra você morrer de revolta Solta, a ideia para de recalque, vou te dar um piripack Levada, tupiniquim, pique, hack, tupi no teu drive-in Do Mac, minha backpack, tem cash-in Na track, não faço trap, nem tenho dread-in Fique rico fazendo trading Top esse tipo de trato, contrato no rap, eu não trago verdinho Sou Cid no beat, faço hit sem kit Louisville, Chioque fez um beat chique e eu rimei de Ginellin Levada, xing-ling, sou bilingue Nem ligue, me xingue, bem-vindo ao ringue do hype Sangue no mic, não tenho gangue, nem like Bem-vindo ao Big Bang desse rap live, hip-hop live Que isso, Cid? Enguliu as palavras Agora ainda tem o cante Live, live, live Filhos da puta querem comer o universo Querem mexer uma meta em força Filhos da puta fazer sapo, hopper, pussy Eu feito todos como se eu fosse purse Jackson, não coloco um jack, jack Rack, se eu vejo um, eu ligo o modo demon e pecs, pecs Pega hacks Fiquei sem tempo, é que meu tempo dedico pra fazer tracks Raras caras, tanto quanto rolex Não coloco homolex O-lack, criticam as melhores tracks Só porque acelero mais do que uma hornet Invete a foda que me inveja, certeza não pode a tempos Temos que rever os fatos É fácil falar que é parça, o que eu faço Cada letra for compasso é armadilha pra ratos E essa caça tá tendo não me chamar de parça Passa longe, sei que você é uma parça Disfarça pra sua desfeita, eu fiz desfeita Então favor, refaça, refaça Faça com o que tenha graça Pro menos eu da risada, eu pensei numa piada Mas vocês não entenderiam Cena de merda da desinteria Há cinco meses de mim, hater ria Hoje eu lanço a prévia e dizem queria Filhos da puta, querem o meu universo Querem vestir o meu like I first Filhos da puta, faz essa porra por Bruce Eu grito todos como se eu fosse Bruce Filhos da puta, querem o meu universo Querem vestir o meu like I first Filhos da puta, faz essa porra por Bruce Filhos da puta, faz essa porra Caramba Eita, que eu tenho trocentas mil coisas pra falar Eu vou ter que carregar a câmera Porque eu não consigo segurar minha boca Isso galera, que isso Cid Que que foi isso Cid, Jesus Christ Vamos lá, ficha técnica Autores MC Cid, MC Cante Intérpretes, os dois estão bem Produção executiva Henrique Produção musical do Chioque Gravação e edição Bendita Gravadora Masterização Iago Mixagem Iago Ficha técnica audiovisual Direção de fotografia Arthur Direção de arte Henrique e Arthur Produção Henrique Roteiro Cid Henrique e Arthur Assistência de fotografia Gabriel Rosa Edição Arthur Cor Arthur Também Eu achei muito foda Tipo, muito, muito foda Uma música muito rápida Acelerada Mas o esquema de rimas Que eles fizeram Jesus Cristo Eles tipo Cara, as palavras A brincadeira com as palavras As ligações aí A brincadeira com a fonética das palavras Com o duplo sentido Os trocadilhos Cara, que absurdo Que absurdo Os dois vieram fazendo isso Do começo ao fim Muito foda Outra coisa Na hora que começou a música Num primeiro segundo Assim, já me deu um estalo na cabeça Porque eu sou viciada nessa música Que eu vou falar Eu não sei se tem algo Se foi proposital Ou se eu tô viajando Ou se foi de fato uma referência Mas a produção musical Eu acho que não tô viajando Porque tem até uma parte Que o Cid fala Wow Que é o que acontece nessa música Que eu vou citar Eu acho que a produção musical Teve uma referência Até a música Tá vendo? É uma daquelas letras Que você tem que ouvir É uma daquelas músicas Que você tem que ouvir Várias vezes pra pegar tudo Porque a letra tá bem assim Complicada, digamos Cara, tem uma parte ali Que o Cid começou a fazer Um esquema do beat Do Chioque E começou a desenrolar Em cima disso Mas na real é a música inteira Entendeu? Porque o Cid veio fazendo Esses esquemas A parte toda dele E o Cid também Veio fazendo a parte toda Dele esse esquema Então tipo É aquela letra Que você tem que ouvir Várias e várias vezes Pra você conseguir Pegar tudo Sabe? Eu pelo menos Eu preciso ouvir mais vezes Isso daqui Parabéns pra todos os envolvidos Achei a música muito foda Mais uma, né? O Cid ele é muito, muito bom Sozinho O Cid também Então toda vez que os dois aí Se juntam pra fazer uma música Eu tenho certeza que a sua expectativa Fica muito alta também A minha fica Eu acho que é de todo mundo Porque são duas pessoas Muito boas Entendeu? Duas pessoas Com muita técnica Com muito conteúdo Muito boas no que fazem Então a gente sempre fica tipo Meu Deus do céu É fit dos dois Jesus Cristo Segura E ficou muito, muito foda Em relação ao videoclipe Gostei bastante Bem filmado Bem editado Eu gostei muito daquela imagem Que o Cid tá bem Encarando bem a câmera E o Cid tá ali do lado dele Tipo Olhando E aí o Cid vai fazendo tipo Uma segunda voz ali No fundo Atrás dele Sabe? Eu achei essa imagem foda Também os takes do cachorro Também tá foda Um pouco de medo Mas tá foda Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Underline Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau